Ontem ela me ligou Me chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Esquiando a tão carente Mergulhado em solidão Só agora percebeu Seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Segura aí É dez anos de grupo família Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solução É somada Implorando meu perdão E me pedindo pra voltar E diz que anda tão carente Mergulhado em solidão Mergulhado em solidão Mergulhado em solidão Mergulhado em solidão Já tem alguém no seu lugar 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 E chorou de solução E chorou de solução E chorou E chorou Obrigado.